Então, aqui, eu comentei com vocês que os nossos resultados, a maioria deles, grande parte, uns 80%, 85%, são qualitativos. Porém, a gente tem a possibilidade de liberar, vamos dizer assim, resultados quantitativos, principalmente pela parte dos biológicos, que hoje o cliente tem interesse em saber quanto de unidades formadoras de colônia tem em um produto comercial deles. E também é a PCR em tempo real, propriamente diz, já é uma quantitativa. O que isso nos permite mexer com esse método quantitativo? Trabalhar sensibilidade, especificidade, acurácia, precisão e repetitividade, reprodutibilidade e o limite de detecção. E, principalmente, o cycle threshold, para ver realmente qual que é o ciclo ali que foi o limiar de detecção daquela praga na amostra. Só que o que eu estou querendo dizer com esse slide? Quando a gente tem uma norma, vamos dizer assim, que rege, que direciona as diretrizes do laboratório, a gente precisa garantir que os nossos métodos tenham repê e reprô. Porque é o que o professor comentou anteriormente. O laboratório X fez a detecção. O laboratório Y tem que fazer o mesmo tipo de detecção se o método é o mesmo. Fazendo uma analogia com a COVID. Eu sou positiva para a COVID no método oficial em Porto Alegre. O Silvino tem que ser positivo para a COVID em Lavras também. No caso, a gente é um, vamos dizer assim, no caso da COVID, o método oficial é a PCR e ele tem qualidade. E, vamos dizer assim, ele é um método qualitativo, né? Para dizer se você tem ou não o vírus, que é o mais rápido. E também os pesquisadores têm utilizado para ver, vamos dizer assim, o CT ali. Quanto que, qual o ciclo que a pessoa está, a pessoa está com CT de 33, a pessoa está em 18, então ela está no início da infecção, está no meio, ela está no final. Então, é uma informação, vamos dizer assim, importante, porque foi uma medida rápida para conter as pessoas dentro de casa, né? Então, isso para nós também acontece. O método que a gente utilizar e o método mais importante que a gente desenvolver, ele tem que ter reprodutibilidade e repê em qualquer situação, independente do laboratório e independente da pessoa que está executando. Então, para isso, você começa a garantir com esses parâmetros que você está realmente indo numa linha de diagnóstico correta. Então, você vai sempre o quê? Porque se um método, ele tem uma alta sensibilidade, ou seja, ele vai ser capaz de detectar o Botrytis FAB na semente de soja, ele não vai ser capaz de detectar o Botrytis NERI. Por quê? Porque ele está detectando amostras verdadeiramente positivas. Então, daí surge o conceito. Quando o Inmetro vai auditar, nas nossas auditorias, vamos dizer assim, recorrentes, é uma auditoria mais relacionada, tem processo, mas tem auditoria relacionada ao tipo de método para aquele, vamos dizer, para aquele determinado praga, ele vai nos perguntar, quanto de especificidade, sensibilidade, acurácia, repê e reprotecia o método? Está aqui o resultado. Ah, tem tanto e tanto. Por quê? Porque eu já fiz todos esses testes, vamos dizer, testes preliminares, para desenvolver o protocolo ou verificar um protocolo do Ministério já desenvolvido no laboratório e, com certeza, ter muita segurança no laudo que eu estou emitindo. Então, aqui, se um método é específico, ele sempre vai detectar a amostra verdadeiramente positiva quando o seu material de referência está, vamos dizer assim, rodando junto na reação. Se o meu controle positivo, que é o meu material de referência certificado, ele foi, ele apresentou curva, isso significa que a minha reação funcionou, é o meu padrão de comparação que a reação está funcionando. Porém, se a minha amostra teve uma curva semelhante, uma amplificação ao meu controle, aquela minha amostra é positiva. Se os meus controles negativos, que, no caso, vão ser aqui, os meus controles negativos, que é, eu consegui detectar o Botrix-FAR e não o Sinéria não amplificar, da mesma forma que os meus brancos da extração, o meu branco do ambiente não amplificar, eu tenho segurança no meu resultado. Ou seja, eu fui, o meu método está sendo altamente sensível, que foi capaz de detectar o que eu quero, com o primer que eu quero, e ele foi altamente específico, porque ele não teve nenhuma amplificação em brancos de extração e nos meus controles negativos e também nos meus não-alvos, que é o que eu não tenho interesse de detectar. Aí, o ideal é que o método seja 100% sensível e tenha 100% sensibilidade e 100% especificidade, mas pode acontecer que ele não seja assim. Então, eu começo a detectar falsos positivos e falsos negativos. E aí, isso vai denominando o quê? A minha acurácia do meu método. Se eu estou 100% sensível e 100% específico, eu estou 100% acurado. Porém, se eu estiver 95% sensível e 100% específico, a minha acurácia vai estar relacionada ao quê? A minha possibilidade de ser sensível e específica. Então, eu começo a aumentar o meu número de falsos positivos e falsos negativos. Então, eu vou diminuir na acurácia do meu método. Mas, nenhum método, às vezes, alguns são 100%. Outras, não. Na medicina, por exemplo, métodos com 85% de acurácia e sensibilidade são considerados bons, satisfatórios para um diagnóstico de um câncer, de uma doença autoimune. Então, isso tudo a gente leva em consideração. A nossa área de diagnóstico fitossanitário é muito semelhante à medicina. Então, por isso, vários dos parâmetros e várias das outras técnicas que eles utilizam lá, a gente pode adaptar para a nossa realidade, principalmente como foi o NGS, como é a PCR em tempo real também. Várias doenças, vamos dizer assim, fúngicas hoje da medicina, já tem primer específico para poder estar detectando uma dermatite. Tudo isso a gente, vamos dizer assim, copia da medicina, que é mais avançado e que, vamos dizer assim, tem um peso maior porque envolve vidas, né, humanas. Tem uma pergunta aqui da Tainá. Quando os materiais chegam para análise? Quanto tempo leva a liberação do resultado? Tainá, com relação ao PCR em tempo real, hoje a gente tem resultados no laboratório que a gente libera em 48 horas, a partir do momento que essa amostra chega na área técnica. Então, vamos supor, até em 24, se chegar um milho para hoje nós no laboratório, amanhã a gente já consegue liberar ele. Ele tem que chegar hoje antes das 4 horas. Até as 4 horas, se ele chegar até as 4, a gente consegue liberar amanhã. Se ele chegar depois das 4, a gente libera segunda, por exemplo. vai dar aí 48 horas. Isso, vamos dizer assim, em tratantes da PCR em tempo real. Na PCR convencional, se for PCR convencional com primers específicos, também o resultado é um pouco mais rápido, talvez em 72 horas, dependendo do tipo de material. e varia. Se for método morfológico para inseto ou invasora, varia. Se for para fungos, tem fungos que hoje, infelizmente, a gente ainda precisa de manter eles em incubação, porque tem um crescimento mais lento, demora mais. Aí vai depender do tipo de técnica que a gente vai usar. Mas, vamos dizer, o carro-chefe hoje de liberação rápida de resultado é a PCR em tempo real. Até 48 horas, a gente tem um bom resultado. Aí, aqui, eu trouxe para vocês também, da mesma forma que eu comentei da medicina, a gente tem a especificidade, a sensibilidade e o limite de detecção do COVID. Então, a gente tem amostras verdadeiramente positivas, verdadeiramente negativas. Aqui, como vocês podem ver, é uma especificidade de 95%. Porque maior que 95%, eu tenho amostras, vamos dizer assim, pessoas positivas com o COVID. Então, é a mesma lógica de, vamos dizer assim, de liberação de resultado. Aqui, da mesma forma, eles também, na medicina, são acurados. Eles fazem um teste de três pessoas que eram sabidamente positivas para o COVID. A minha PCR conseguiu detectar as 13? Sim, então, eu fui sensível. Ah, eu tinha nenhuma negativa. Eu tenho que manter o número, tenho que não ter nenhuma pessoa negativa. Então, também, a técnica foi específica. Então, significa que teve aqui 100%, vamos dizer assim, de detecção da amostra verdadeiramente positiva e 100% de detecção de amostra verdadeiramente negativa. E aqui, provavelmente, não nesse estudo, para ter 95%, vamos dizer assim, de confiança, significa que a amostragem aqui foi em 104 pessoas. Então, é a mesma lógica da medicina. Antes da gente implementar a técnica da PCR em tempo real, a gente faz todos esses testes, que é a validação ou a verificação das técnicas, vamos dizer assim, no laboratório.